Qual é o maior holocausto por um espírito? A vida. Morrer é muito fácil. Quantos não buscaram essa fuga espetacular diante de algumas provas? Não vemos esses casos em suicídios ou pessoas de um suicídio inconsciente se colocam na mira de alguma coisa? Porque viver é difícil. E viver, e a gente fala assim, para que eu tenho que continuar nesse mundo que um joga a bomba e mata não sei quantos? E a gente liga o jornal e aqui pertinho já começou uma guerra civil e eu me encontro nesse meio. Em nome de quê? Em nome de quê? Se me dizem que o reino de Deus é melhor. O que está me prendendo aqui? Será que não é esse testemunho que Jesus quer? Será que Jesus não está pedindo que o bem se una? Que todas as religiões com o propósito cristão intensifiquem o seu objetivo maior de servir ao Cristo? E a gente ser o grupo da resistência? Porque esse planeta vai ter que evoluir. Nós vamos ter que evoluir. Então sair não resolve. Sair não resolve. Para alguns sair significou um ato heróico. Houve uma questão de mérito de morrer perante o Cristo porque foi necessário um testemunho daquele. Para outros o testemunho é a vida. É o anonimato. Qual é o testemunho de cada um? O que o senhor quer de mim hoje? É a pergunta que nós temos que fazer todo dia ao acordarmos. O que ele quer de mim hoje? A gente tem que entender que não está mais aqui para fazermos ou entrarmos em negociação com esse plano espiritual fazendo essas trocas miúdas. Nós temos que ir além do objetivo da nossa vida. Qual é o meu maior objetivo dessa vida? É somente livrar a minha situação? Se eu moro em comunidade, se eu moro num planeta. Isso já foi demonstrado que separar filhos, que separar-se em condomínio não adianta nada. O mundo está mostrando que não adiantou a segregação. Nós vivemos em integração. Nós vamos ter que conviver e nós, de vez de nos contaminarmos pelo mal, vamos ter que colocar o bem em torno dessas pessoas.